Ok, bom, meu nome é Luciano Lackger, eu sou responsável pelas soluções fim a fim de machine to machine, máquina a máquina, na telefônica digital. A telefônica digital é uma nova unidade do grupo telefônico, a unidade global, e que tem atuado em serviços além da conectividade. Bom, deixa eu falar um pouco de cidades inteligentes e falar também um pouco sobre qual é o papel das pessoas nessas cidades inteligentes. Então, cidades inteligentes basicamente são cidades em que utilizam, utiliza-se tecnologias novas, em geral baseadas em tecnologia da informação e comunicação, para novos serviços, para gerar novos negócios, gerar novos serviços, ter reduções de custos para a cidade. Por exemplo, o setor de mobilidade urbana, o setor de energia, são setores que podem aproveitar novas tecnologias para a cidade inteligente. Quando a gente fala de cidade inteligente, é importante dizer que não significa que as cidades até o momento não eram inteligentes. Significa que elas estão ficando mais inteligentes, mais conectadas e com maior contato com novas soluções para os seus problemas que estão sendo criados hoje. E aí eu entro na minha segunda etapa, que é justamente o papel das pessoas. Com as pessoas que vivem nas cidades. Hoje, a maior parte da população do mundo está nas cidades. A maior parte do PIB gerado no mundo é gerado nas grandes cidades, nas mega cidades. Com essas cidades, por serem uma aglomeração de pessoas, elas acabam passando e tendo uma série de problemas, que podem ser resolvidos a partir de tecnologias inovadoras e também a partir de soluções criadas pelas pessoas. E como que as pessoas podem criar novas tecnologias? Bom, aí entra um segmento que está sendo criado hoje, que é o segmento de machine-to-machine. O segmento de máquinas a máquinas. Existem hoje mais pessoas do que máquinas, mas até 2020 existirão mais máquinas do que pessoas no mundo. E essas máquinas entrarão na internet também. Então imagine nesse potencial da internet, das máquinas conectadas e de soluções que podem ser criadas a partir daí. As pessoas, elas podem contribuir para a cidade inteligente não apenas com a mudança de comportamento, identificando melhorias de comportamento, melhorias de padrões de consumo, mas também em desenvolvimento de novas soluções. E aí o setor de machine-to-machine é um setor que vai crescer bastante. E aí eu convido a quem está nos assistindo a pesquisar um pouco mais sobre esse segmento, que existem muitas novas oportunidades de desenvolvimento de aplicações, de serviços, de soluções para esse segmento. E que, inevitavelmente, serão utilizadas para as cidades inteligentes. Como exemplo, o setor de seguranças, as câmeras de monitoramento, gerenciamento de tráfego, gerenciamento de frotas, a área de saúde, a área de energia elétrica, soluções de automação residencial. Enfim, tem um campo imenso para as pessoas e para as empresas nesse setor desenvolvido.